Gente, nós estamos tendo o privilégio de receber nessa tarde aqui o nosso espaço de culto na Miguel Poveira, na nossa amada Igreja Batista do Mieco, ninguém mais, ninguém menos do que o professor Abel Galindo, que é a mente que é sempre procurada, desde o início de toda essa história, quando acontecem esses alardes, porque ele tem sempre estudioso dedicado à sua vida a isso. Então, o professor primeiro muito praticado, o professor primeiro, depois de outro, e para cá, se vai me dar uma olhada, e como cidadão, eu quero agradecer mais uma vez. Mas, por favor, ajude a nossa comunidade a responder uma questão. Essa história da Mina 18, do colapso, que vai destruir tudo, qual o impacto dessa catástrofe eminente que poderá acontecer em relação ao nosso espaço de culto? Nós estamos no ar que pode ser atendido, a gente tem que sair imediatamente, ou nós estamos no espaço de culto? O que você pode dizer para a nossa comunidade? Bom, então é o seguinte. Quando acontece isso, aí ela forma aquele buraco, em torno de 80 metros, no máximo de 100 metros de dêmero, um lago. A influência desse buraco, você pode inserir o seguinte, você tem o termo de dêmero. Então, aquele lago, em relação à Mina 18, aí esse lago vai ter aí, vai chegar no máximo, de um lado, onde está a majorcista igualmente, a picha que passa ali no meu lado, que passa ali, que liga do bom pasto, olha lá, a trevedora. Chega ali, esse lago chegava, o albeirá ali, talvez tenha que passar um pouquinho de esteira, e do outro lado é pela rua também, o que eu falo. Pronto. São lago. Agora, penso a vocês, acho que já falo aqui para vocês, você tem ali, uma série de minas, que começam ali, a partir mais ou menos, do antigo ímã, certo, não é? Pessoas que não, se quiser, me dê o primeiro ímã, você tem o cruzamento, da linha do BRT, com a majorcista, ali, então, como é que acontece ali? Valei, até bebedouro, até o colégio do Conselho, essa é a área de risco, aí você bota, 200 metros para direita, e 200 metros para esquerda, isso aí. Subir o Pinheiro, não tem nada, nada, não tem nada, nem a menina aqui, e essas histórias, que vai abrir uma cratera, do tamanho do mundo, e vai puxar o bairro do Pinheiro, que tudo, essa história, a federal, não tem nada, certo, exato, são os terroristas, fila, para dizer o nome, exato, os terroristas, não tem ninguém, pai, nem mãe, então, são as redes sociais, as redes sociais, o Ricardo Monta, disse que é um campo, sem dono, sem dono, então, deixa eu lhe fazer, uma última pergunta, assim, vamos lá, o Fábio, mais ou menos, eu chutei, foi? é, está mais ou menos, um quilômetro, exatamente, então, não tem nada, nada, se você botar, de lá, está muito longe, não tem nada, subiu a barreira, acabou, não tem nenhum risco, é zero, isso aqui, não tem nada. e há dois anos atrás, o Dr. Abel fez uma vistoria geral, e não encontrou nada, nós se convidamos, e o senhor gentilmente veio de novo, e hoje, nessa vistoria de dois anos depois, foi o que o senhor achou? 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 Deus te abençoe, vocês estão muito bem, vocês estão, se alguém chegar ali, por favor, manda aí, por favor, tá bom, tá bom.